O último amistoso duro com derrota, mas os amistosos foram excelentes para o Águia. Como o Águia chega para o campeonato? Acho que chega bem, resultado, é claro que sempre é bom você ganhar, te dar confiança, se for amistoso, mas a gente está ainda em, fizemos teste no segundo tempo, o time acho que suportou bem, o primeiro tempo foi bem, criou bastante oportunidades e não fizemos. Então o futebol tem isso, se você não faz os gols que você tem, que foram vários no primeiro tempo, não fizemos. O comercial foram duas bolas no segundo tempo e fizeram o gol, então parabéns para eles, porque tiveram uma capacidade melhor nas conclusões. Como é que você facilita manter a base do ano anterior para iniciar uma competição? Você já tem o esquema de jogo, é claro que o Cláudio também está usando o segundo tempo para testar alguns jogadores, alguma outra forma de jogar, um sistema diferente, mas eu acho que o Águia foi muito bem de ter garantido essa base, eu acho que isso vai fazer diferença nesse campeonato. Muito obrigado.